Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Lipe, você está no LP Gameplay E se liga só galera, começa o nosso vídeo de Short Man Monster Hunter Novo game aí boladão galera, vamos nessa aqui Vamos testar aqui E o FortiCraft para jogar lá, tem negócio que está a fogo É louco, o cara para estar jogando no mouse O cara te mata em 2 segundos Vamos aqui de Short Man galera É um joguinho novo aí da Play Store, que nem foi lançado ainda Por sinal Jogo novo aí O negócio aqui é o seguinte, aqui é o começo do tutorial Vamos ver o que acontece aqui Deixa eu ver se está gravando mesmo Ele pode dar uns erros aqui de gravação Padrão, o que é isso aqui O gráfico do jogo é maneirão Tem uns boss também para enfrentar Vamos ver Opa, essa moeda aqui será que faz o que? Mais para frente que a gente vai descobrir Vamos ver Vamos ver Joguinho de plataforma aí Vamos ver se é GG O que é isso aqui? Passei né Eita fé Tem várias coisas mano Vamos ver isso aqui Olha, dá para craftar novos itens Olha, dá para craftar novas coisas Ganhei o Boomerang agora Nossa, level 1 ainda Olha, level 2 Precisa de 400 Mas eu não vou gastar agora não Aqui volta Zona 1 Vamos ver Dá para fazer o upgrade do negócio ali Para ganhar mais pontos O que é isso aqui? Eita Devia ter feito o upgrade Dá para fazer isso aqui no ar? Devia ter feito o upgrade esse pai Eita fé Vamos ver Tem uns boss também nesse game aqui galera Tem que pegar as moedinhas As moedinhas que você faz o upgrade Ah, não se agacha Eita fé Também dando Se encostar tomou dano Aê Vamos ver Eita Capeta Ali quebra Isso aqui quebra Ih, rapaz O bagulho depois destrói Ah, aqui não vai dar para pular não Aqui vai precisar de outra coisa Então Aqui não vai ter como pular não Olha, tem um baú ali Será que Putz Não vai dar não Ai, caramba Esse spin aqui não Não me parece coisa boa Não dá double jump Então vai ter que ir para o outro lado O que é isso aqui? Acho que é o checkpoint O bagulho de anúncio aparece ali Devia ter feito o upgrade no boomerang Ele vai tirar muito mais dano Aquele negócio aparece anúncio ali Não sei se o spin morre na hora Como é que faz para ir para o outro lado? Aê Caramba, o boomerang é fogo, hein Não sei se eu cair no buraco ali Ah, que da hora Tem partes secretas também Só que aqui eu não posso fazer nada Como é que eu faço aqui? Só apertar na tela Eita, já tem um cara aqui, mano Acho que não dá para fazer nada Aqui só com os próximos upgrades Vamos ver como é que vai ser Eita, ferro, hein Putz Vou ter que cair ali mesmo Eu vou ter que perder um pouco de vida ainda Tem um cara que está tirando um bagulho ali, meu Ainda bem que não chega muito longe esse negócio Deixa eu destruir isso aqui Ah, isso aqui dá para subir, né Não sobe aqui Ah, não dá para correr Como é que faz para ir para o outro lado? Sai daqui, seu cachorro Dá para tirar dano? Eita, tem bicho aqui, mano Sai daqui Caraca, estou me mal dando, mano Caiu um buraquinho ali na miséria Devia dar para seguir o boomerang, mano Aí é trollede Está geral aqui, olha Devia ter feito o p-grade no boomerang, mano Porque aí a primeira fase já ia ficar com o p-grade já, né Devia dar para se curar, eita Mas aqui é só o negócio para você conseguir pular, né Ai, meu filho Faz o que? Eita, tem um... Nossa, tem um bicho escondido ali, né O boomerang vai e volta, tem dois danos que causa Devia ter feito o p-grade mesmo Pode perder muita vida aqui, não Passei? Fazer o p-grade? Eita, fé Eu tenho coisa para caramba, mano O que é isso aqui? Quantos que é o p-grade isso aqui? Yudi, não... Ah, precisa de material, mano Para fazer o p-grade, essa bosta Caraca, precisa de material ainda, mano Bora fazer essa fase aqui, galera Mais uma fase aqui Zona 1, vamos ver Isso aqui são os inimigos que tem, né Não dá para fazer o p-grade de nada Fazer mais essa fase aqui, mano Jogar lá o Forte Craft está difícil, hein, galera Isso é louco Só estou pegando os caras para estar jogando mal, mano O cara me mata... Tipo assim, o cara me mata com três tiros, mano No Forte Craft, mano Você é louco Eu espero para não ter cara aqui, né Tem uns caras que ficam escondendo as coisas O que é isso, mano? Eu posso, posso Puta merda, agora tem que sair da... Sai daqui, você achou? Ele não estava dando de bumerangue, não, hein Olha que lixo Sei lá que bicho é esse Sei lá que bicho piruleta da penga Praticamente um boss ali, mano Maluco Ai, que ligado, quase me deu dano Tira a bumeranga, tira a bumeranga, senão... vai Botei cara pra caramba Eita ferro, ajuda que maluco está doente Agora trolou Caramba, galinha ali fica que fica, mano Fica doidão, galo Ai, ai também foi bote, hein Putz, agora o bicho vai ficar maluco Tirou Acho que dá pra ficar... Dá pra tirar dano dele aqui, né Dá Ó, peguei uma pena ali Esse frango Nossa, meu, quase eu caí ali Quase eu tomei nas orbas O que é isso? Não, mano Putz, isso aqui vai ser um saco agora, hein Mate, capeta Você precisa de vida, hein Que vida, pô Ah, e trollete pra caramba, hein Sai, meu filho Filho, mata Nossa, que sacanagem que tá, mano Caraca, não sei nem na onde que é a saída Aff, tomei dano ainda Isso aqui é um negócio que aparece anúncio Só pra eu ter que fazer um corte lá no vídeo, galera Esse bagulho dos anúncios aí Vai fechar a fase aqui, hein Só não morrer nesse lixo GG, pô, GG Poderia ter pegado muito mais coisa, né Aí, ó Aí tem que matar os caras lá pra conseguir todos os itens, né Bom, galera Esse foi o vídeo, tá De short Meu jogo delícia Deixa eu ver Esse jogo aqui é fogo, hein, mano É razoavelmente Maneirão, né, mano Bom, então é isso Esse aqui é acho que é o boss, galera Esse pai, esse último aqui Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu e falou Bom